Monta de areia, Monta de areia, Monta de areia, Maria, Minha, Estrada, Natural, Que lhe dava Minha, O amor ao mar, Caminho de ferro, Mangão a marcar, Velho maquinista, Com seu boné, Lembra o povo alegre, Que vinha Nos deixou. Ele, 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 Maria Fumaça Não canta mais Para moças flores Janelas e riquitas Na caça e vazia Um grito mar Casas esquecidas Viúvas nos portais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.